Cada coisa que nós conquistamos neste país foi à custa de muito trabalho. A história vai provar que nossos companheiros foram condenados sem provas, em um processo político influenciado pela mídia conservadora. Repito, como já dissemos nas resoluções do diretório, sentido de errar, nenhum companheiro condenado comprou votos do Congresso Nacional, não usou dinheiro público, nem enriqueceu o pessoal. No tsunami de manipulação, que foi o processo político e judicial da ação penal 470, tentaram encurtir nas mentes do povo a ideia de que o povo teria sido uma política equivocada de aliança pela governabilidade e concebida pelo PT. É o típico caso da manipulação realimentando a mentira e da mentira realimentando a manipulação. Mas se enganam os que pensam que vamos levar injustiça e desaforo para a casa. Negar quando a regra é vender Nunca imaginei que um dia fosse vir ao Congresso do PT para falar o nome do meu pai, que está preso injustamente, por ter lutado para ajudar a fazer o Brasil um país melhor. No dia 15, vivemos, em pleno fevereiro da república, um dos capítulos mais sombrios de todos esses anos e talvez um dos dias mais estranhos de toda a minha vida. A ansiedade pela punição exemplar levou a novas violações de direitos do meu pai e de outros companheiros que foram presos com ele. Sofrer a tortura implacável Venho aqui falar em nome da minha família e meu próprio. Do Socaton, da Dona Jarmira, que está em Buriti Alegre, sofrendo, porque o nosso irmão, filho dele, não está no nosso convívio. Delubio Soares, lutou para a anistia em 79, ajudou a construir o maior sindicato dos professores do Estado de Goiás. Esteve na frente da construção desse partido desde o primeiro dia. Ajudou a fundar a Central Única dos Trabalhadores. O que fizemos para merecer esse crime? Que nos estão imputados? Nada. Porque nos acusa de ter comprado os deputados. Cadê os deputados que compramos? Nos acusa de ter desviado dinheiro público. Cadê o dinheiro público que desviamos? Cadê as provas? Romper a incabível prisão Isso é um diagnóstico de que o Brasil real do povo não é o Brasil dessa elite. Por isso é que nós temos que continuar criando esse país. Porque nós vivemos hoje dois Brasils. Um Brasil é o que é divulgado. Outro Brasil é o que o povo vive efetivamente. Tem gente que acha que não pode arrastar demais isso para não contaminar a eleição. Bobagem. Dois mil e seis já foi assim. Dois mil e oito já foi assim. Dois mil e dez já foi assim. Dois mil e doze já foi assim. E será assim de novo? E eles não vão, não vão, eles não vão ficar insatisfeitos somente com a prisão do Zé Dirceu, do Genuíno, do Delube e a minha. Não é só isso. Voar num limite provável Ninguém cala esse partido. Ninguém cala a militância do PT. O Genuíno sabe para que ele continue inteiro, para que ele consiga suportar tudo isso, a militância do PT é fundamental. Nós temos que ir para as ruas, desfraudar a bandeira do PT e dizer, companheiros genuínos, sempre presente na luz das lutas do povo brasileiro. Não importa o quanto estreito o portão, o quão repleto o castigo da sentença, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. E vivos companheiros! Vai ter fim A infinita aflição E o mundo Vai ver uma flor Brotar Do impossível chão 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 Amém.